Oi, pessoal! Isso foi muito bicheira. Oi, pessoal! Meu nome é Nicole, e eu estou aqui para fazer esse primeiro vídeo para vocês, só para explicar mais ou menos como que vai ser esse curso de inglês. Então, primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que comentou no meu post que eu fiz no Facebook, avisando o que eles achavam melhor. Muitas pessoas voltaram para o Facebook, muitas pessoas voltaram para o YouTube. Acredito eu que o melhor vai ser o YouTube agora. Então, é isso que eu vou fazer. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Nicole Rabelo Evertson agora. Fui casada ano passado. E o meu marido é Tyler, o nome dele. Ele é aqui de Utah mesmo, dos Estados Unidos. E eu vim para cá aproximadamente há quatro anos atrás. Então, eu falo inglês há quatro anos. Eu não sou profissional, quero deixar isso bem claro para todo mundo. Eu amo inglês, sempre tive paixão por inglês, mas eu quero ensinar o que eu sei. se eu falo alguma coisa errada, me desculpem, mas eu vou ensinar o que eu sei. E eu acho assim, se eu for esperar um dia que eu for completamente perfeita no inglês, não sei quanto tempo vai demorar isso. Então, eu acho melhor eu ensinar do jeito que eu sei. Fiz intercâmbio em Sonora, California, quando eu tinha 16 anos. Então, eu saí do Brasil, fiz intercâmbio por um ano, foi assim que eu aprendi. Eu não falava nada, não falava nada de inglês. E eu aprendi, fui fluente em seis meses. Que isso vai ser coisas que eu vou trazer nas nossas aulas. Como que eu peguei a fluência tão rápida. E voltando da Califórnia, eu fui pro Brasil, terminei meu colegial, meu colegial. Eu me casei em 2015 com o Tyler Evertson, o meu amor da minha vida. E a gente se encontrou, a gente vai, vou contar pra vocês outro dia como que foi o nosso encontro, casamento, namoro, tudo isso. Realmente, eu estou aqui pra ajudar vocês a aprenderem inglês. Eu sei que, como eu mencionei antes, eu não sou profissional. Mas eu já dei aula de inglês no Brasil. Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu fui contratada por uma escola de inglês chamada Nome & Glow. E eu era professora de duas classes. Sou fotógrafa. Eu sou fotógrafa aqui nos Estados Unidos. Já tinha paixão lá no Brasil. Mas agora eu sou fotógrafa. hoje em dia. Amo fotografia. É a minha vida. E também no futuro, esse canal já é o meu canal pessoal. Que tem uns vídeos aí meio doidos. Tipo, não precisam assistir, não. Mas eu não queria criar mais um canal. Porque é uma conta de e-mail. Eu tenho que criar um outro e-mail. Então, tô fazendo tudo nessa mesmo. Mas vai ter sempre nome assim, tipo, aula de inglês ou capítulo 1. Sei lá. Lição 1. Não capítulo. Lição 1. E também vou postar outros vídeos aqui no futuro, como vídeos mesmo até de fotografia. Eu sei que tem muitas pessoas que me perguntam como que faço fotografia. Coisas assim. Posso também ensinar aplicativos que eu uso no meu celular pra editar minhas fotos. Coisas assim. Posso também fazer. Mas esse era o primeiro vídeo só pra introduzir o que eu vou fazer no canal. E não esperem que eu vou estar sempre bonita, arrumada. Porque eu quero fazer isso todos os dias pra vocês. Mas às vezes eu vou estar com o cabelo lá em cima. Sem maquiagem mesmo. Mas o importante é o conteúdo que eu vou estar ensinando. Todos os dias da semana eu vou fazer um videozinho pequeno sobre o vocabulário. Vou ensinar vocês bastante vocabulário todos os dias. Esses vídeos vão ser muito pequenos mesmo. Tipo, dois, três, quatro minutinhos. Só ensinando palavras, coisas pra vocês aprenderem. E três vezes na semana provavelmente terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Não sei, vou ver ainda, gente. Eu ainda tô pensando qual vai ser melhor os dias. Ou segunda, quarta e quinta. Mas três vezes na semana eu vou fazer um video de aula a aula mesmo. Vou ter um livro, vou ensinar pra vocês. Vou ter toda uma instrução de uma aula mesmo. Como se vocês estivessem indo pro curso. E esses vídeos também não vão ser de trinta minutos. Vão ser no máximo dez, quinze. E na lição provavelmente eu vou falar tudo em inglês e vou contar algumas legendas em português. Porque eu acredito pra você aprender inglês você tem que treinar o seu ouvido. Foi isso que me deram conselho quando eu vim aqui a primeira vez. E eu acredito que isso é verdade. Então o brasileiro tem muita sorte de... Na rádio no Brasil toca muita música americana. Falando isso minha irmã Whistley ela aprendeu inglês assim. Ela escutava as músicas na rádio então ela colocava a letra e ela lia a letra junto escutando a música. E eu não sei como mas sei treinando o ouvido. Foi assim que ela aprendeu inglês. Então eu acho que é muito essencial vocês treinarem o seu ouvido. Ou seja ouvir música em inglês não só rapzão que você não entende nada mas ouvir umas músicas até calmas também pra que o seu ouvido possa acostumar com o som. Outra coisa que eu estou muito animada que eu quero fazer com vocês é eu quero poder fazer Skype um a um com vocês. Essa é minha meta. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar o povo brasileiro outras pessoas também de outros países se estiverem interessados que falam português porque infelizmente eu vou estar ensando de português pra inglês então eu quero poder fazer conversação porque eu acho que você tem que praticar você tem que ter conversação então eu estou disposta eu vou abrir várias vagas assim é pelos posts que eu faço no canal do Youtube eu vou fazer várias datas com horários que eu vou entrar online e vou ter uma conversação e eu quero poder acomodar todo mundo infelizmente eu sou uma pessoa só então provavelmente a conversação vai ser assim 10 minutos 20 minutinhos cada pessoa entendeu no máximo mas isso vai ser bom pra você ter essa conversação posso fazer conversação todos os dias só quero poder ter todas as pessoas tendo a sua chance individual eu tenho alguns livros aqui que eu vou provavelmente me basear neles e uma coisa muito legal que eu vou fazer vocês vão aprender e tem tarefa é gente vocês escutaram certo tem tarefa eu vou fazer realmente uma tarefa pelo pelo Word mesmo que eu acho que é o jeito mais fácil vou tentar se tem algum outro método e manda o linkzinho vai estar sempre debaixo no vídeo vocês clicam fazem a tarefa pelo computador mesmo me enviam e eu vou corrigir e meu marido também vai corrigir então isso é uma outra coisa legal que eu queria também falar pra todos vocês como eu sou casada com um nativo americano eu quero ter alguns vídeos que eu vou chamar ele pra ele falar a pronúncia pra gente ter uma conversação pra vocês verem como que é eu não falo inglês perfeitamente como americanos mas quando ele falar vocês vão perceber um pouco a diferença talvez até de sotaque eu não tenho muito sotaque sendo sincera mas ainda tenho com algumas palavras que isso é normal acho que todo mundo vai ter sotaque na vida aulas diferentes a aula sempre não vai ser aqui eu sentada no meu sofá explicando entendeu as coisas hi how are you tipo não vai ser isso eu vou ter vários vídeos assim quando eu for num restaurante por exemplo com meu marido eu vou trazer câmera alguns vídeos vão ser feitos pela minha gopro só pra mim não ter que trazer minha câmera enorme mas entendeu vou filmar lá em coisas reais eu quero que vocês vejam como é a vida real como que é o inglês real e como que a gente pede a comida do restaurante por exemplo como que eu faço uma ligação posso ligar pra algumas pessoas pra vocês verem essa ligação pra vocês terem uma noção de como que é a conversa por seus ouvidos estarem acostumados essa é uma uma ótima coisa também que eu quero fazer o que mais tem alguém já me ligando só não vou atender agora porque então tá esse vídeo ela mais assim vai explicar realmente basiquinho como que vai ser esse curso como que vai ser porque tem muita gente ainda me mandando mensagem Nicole eu tô interessada eu quero fazer compartilha esse vídeo com os seus amigos pra que eles possam se inscrever na página do meu canal pra que assim quando eu gente não sei como eu não sei como falar em português quando eu sei lá quando eu colocar o vídeo no youtube você recebe uma notificação falando que tem um vídeo novo então essa é a melhor melhor forma de você tá sempre conectada com os vídeos que eu postar através de você se inscrevendo e compartilha os vídeos com seus amigos que estão interessados em aprender inglês o skype eu não vou fazer só com pessoas que eu conheço tá se você tem um amigo também que quer fazer pode me mandar o nome dele no skype no privado e também se vocês têm alguma dica alguma coisa que vocês querem aprender ah Nicole dirige hoje na rua mostra pra gente como que é o semáforo as coisas assim eu posso também fazer uns vídeos assim diferentes essa quinta-feira mesmo eu vou fazer um teste de visão porque eu quero fazer sei lá eu não preciso de óculos mas eu quero ver se eu preciso então eu vou tentar então até nesse dia mesmo eu acho que eu já vou ver vou trazer pra vocês verem como que é entendeu o que eles vão falar pra vocês aprenderem então é isso que eu quero incrementar a minha vida como vocês aprendem o inglês é isso que eu quero ver é isso que eu quero ver é isso que eu quero ver